Olá pessoal, eu estou aqui com a Tatiana e com o Antônio da Geek Anime. Nós estamos aqui na feira de artesanato e na feira esotérica também, aqui na Moca, na Vila das Cores. E vou falar aqui com o Antônio. Antônio, o que é que nós trouxemos, o que é que você trouxe aqui para a feira esotérica hoje? Para começar, a gente trouxe o chagreço, o chagreço tributo completo, com todas as peças. Espera aí, vamos lá aqui. Xadrez. E na parte de Harry Potter, a gente trouxe tudo, desde almofadas, a gente tem pins, a gente tem as varinhas. Tudo de Harry Potter, pensou em Harry Potter aqui, pode ligar. Tem as vestimentas, está vendo aqui tem os colares, tem chaveiros. Está, aqui em cima também. E aqui do outro lado? Tem relógios que são colares, tem lembró, tem o pasquim, que é o jornal da luna, tem fone de ouvido, peças de xadrez tribrudo, xadrez de dragão. Legal, aqui embaixo tem nós. Aí são canetas com biscuit. Tá. Legal, vem aqui. Vamos pegar uma melhor iluminação. E você especializou nessa questão do Harry Potter? Olha, a gente é bem especialista em Harry Potter, a gente trabalha com fã-clubs, a gente tem parceria com um monte de gente. Então, todo lugar que a gente vai, a gente encontra alguém que gosta de Harry Potter. Então, a gente tem exatamente tudo que você quiser e da melhor forma possível para o cliente. Legal. Vamos mostrar essa varinha aí nesse jogo aí, como é que funciona aí, olha lá. A varinha, ela faz assim, ela faz com que o peça se movimenta. Tá, tá. Só um segundo. Posso fazer assim, olha? Legal. É mais fácil. Tá, aqui. Por causa do... Aqui, olha. Aí você movimenta, acerta a peça. Legal, no tabuleiro. Valeu. E esse tabuleiro custa quanto? O tabuleiro completo, com todas as peças que são envolvidas nele, é R$1.200. R$1.200. Mas tem coisinha aí, muito mais... As cartinhas, né? Você falou que tem ali, olha. Tem, até os cards aqui. Cada card é por volta de R$1. Legal. Aqui são os cards originais também, Harry Potter. Legal. E me diga uma coisa, quando eu não te acho aqui, como é que eu acho o Geek Anime? Você pode me achar no www.geekanime.com.br ou pelo WhatsApp, que é o 94552-8892, 011 São Paulo. Legal. Sucesso sempre, Tatiana e Antônio, Geek Anime. Perfeito. Valeu. Obrigado. Abraço. Obrigado. Obrigado.